Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal de Horizon Forbidden West pra vocês e aqui temos mais um campo de caça, dessa vez é nessa localização aqui que a gente ainda nem chegou perto dele, né? E a gente vai fazer isso agora. Tem um tremodonte no meio do caminho, galera. Deixa eu passar correndo aqui pra não ter nenhum problema. Por onde que eu vou que é mais seguro aqui, galera? Eu não quero passar pelo tremodonte, pô. Ele vai me atacar, vai me estrupear todo. Meu Deus, cara. Tem um garra veloz ali também, ó. O lugar é perigoso, mano. O lugar é perigoso. Olá, bichinho. Passei correndo. Por aqui eu não consigo subir, né? Tem que ser pela parede mesmo, mano. Senão não tem jeito. Meu Deus, galera. É, não é fácil. Campo de caça do chubaral. É esse campo de caça que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Galera, se vocês puderem deixar um likezinho aí e se inscrever no canal, eu agradeço demais, mano. Ajuda muito aqui o meu trampo no YouTube. E eu ia falar. Geralmente tem um vendedor de peças aqui, que é o que a gente sempre faz, né? A gente vai ir comprar umas pecinhas antes. A gente tem todas menos a garra quente, cara. A gente não tem um circulador de garra quente pra poder comprar ela. Então, fica pra próxima. E esse rapaz aqui? Vendedor de armas. Será que tem algo legal aqui? Uma manopla, hein? Ele tem uma manopla, cara. Não tem nenhuma manopla equipada. Mas também eu não acho que eu tenho uma manopla... Rara não. Muito rara, no caso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, ó. Nossa manopla é uma trituradora aqui do nível raro só. Bem fraquinha, né, gente? Bem fraquinha. Enfim. Vamos lá. Nossa vez. Campos de caça, o Chuvaral. O Chuvaral é o lar de algumas das máquinas mais perigosas do Oeste Proibido. Soldados do Baixil vêm até este campo de caça para aprender as habilidades necessárias para derrotar as maiores e mais poderosas máquinas. Conclua todas as provas e talvez você sobreviva à implacável Selva do Baixil. Beleza. Temos aqui a prova de choque e remoção, a prova de combate montado e a prova de armas pesadas. Vamos lá. Vamos começar pela primeira mesmo, tá, galera? Use munição de choque em um tremodonte até ativar o estado de choque. Depois arranque as suas presas. Ok. Beleza. Dicas, hein? Dicas. Tremodontes são resistentes ao dano de choque. Use munição de encharque para remover essa resistência. Aí depois arranque as presas. Entendi. Desça por uma corda para começar a sua prova, caçadora. Aí eu tenho um problema, cara. Eu não tenho munição de encharque, eu acho, velho. Deixa eu ver aqui nossas armas. Cara, esse do choque eu posso liberar um encharque ali embaixo se eu quiser, ó, gente. Eu acho que é até melhor do que, né, o Passa Porcaria ali, velho. Vou fazer isso, gente. Vou fazer isso. Aqui, ó. Beleza. Gastamos um pouquinho de coisa ali, mas pelo menos agora a gente tem um arco bom, que é de encharque também. Vamos equipar de volta o nosso estilingue? Ali embaixo. Cadê o nosso arco? Aqui. Tá bom assim, tá bom assim. Beleza. Vamos que vamos, galera. Quanto tempo que eu tenho que fazer isso? Não sei. Não importa. Tem algum lugar que ele é mais fraco contra o encharque? Será, velho? Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Bola de fogo. Não. Não. Ok, encharcamos. Agora a gente vai meter choque nele. Meu Deus, cara. Beleza. Beleza. ai para seu bicho chato meu deus cara eu vou ter que dar outro choque nele mano não rolou velho não rolou gente eu vou morrer me matei de propósito tá só para avisar não rolou porque cara esses garra velozes ai me atrapalhando ai foi chato viu mano foi chato calma 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 mas ta tudo certo né ah não ta zoando cara ta zoando velho tinha que ter salvo gente a gente perde todo o progresso vou fazer o upgrade aqui rapidinho chark nele não 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 O que é isso? Beleza. Beleza. Não! Concluímos, gente. Concluímos. Agora que deu certo. Vamos voltar lá. Ah, vamos pegar as presinhas também, né? Antes. Não! Peguei o bagulho no meio do... da loucura, velho. Cadê a outra presa? Cadê a outra presa? Não sei onde está, mano. Sai voando! Sai voando! Sai voando! Sai voando! É por isso. Beleza. Fechou. Conseguimos! Prova concluída. Temos as recompensas aí. Beleza. Maravilha. Agora! Prova de combate montado. Converta um garra veloz, monte nele e use-o para eliminar outras máquinas. Você precisa converter um garra veloz antes de montá-lo. Aperte R1 e R2 perto de um inimigo para mandar sua montaria atacá-lo. Você pode atirar em uma máquina de cima da montaria para enfraquecê-la, mas o golpe final deve ser da montaria. Tá. Quantos inimigos será que eu tenho que matar com o garra veloz? Será que eu consigo converter o garra veloz? Vou começar a prova. Eu vou converter esse aqui, né? Que ele vai passar aqui na frente. Eu deveria ter ficado esperando lá em cima, né? Para não perder tempo, mas... Vacilo é vacilo. Não adianta. O que é isso, mano? Ele tá chutando o treco, velho. O que é isso? Tá convertido. Utilizamos todas as montarias. Beleza Uma tá destruída Agora vamos pra trás do outro garra veloz Que tá lá do outro lado Que tá destruída Fechou Beleza gente, deu certo Não é algo que eu vou fazer Durante a gameplay Sendo bem honesto com vocês Realmente não é algo que eu vou fazer galera Mas é interessante saber que a gente pode ter um garra veloz De montaria né Melhor do que aqueles que a gente tava utilizando Mais forte Então coisa boa Vamos finalizar a missão aqui A gente conseguiu fazer no tempo certinho Foi bem fácil essa Muito obrigado Olha aí, o que a gente ganha As medalhinhas de caça Circulador de garra veloz E é basicamente isso Beleza E agora a prova de armas pesadas Arranque um dos canhões do termodonte E use-o para eliminar máquinas Use seu foco para marcar um dos canhões E acompanhar a posição dele Não esqueça de usar munição lacerante Para remover os canhões do termodonte Outros tipos de dano só destroem esses componentes Real isso? Real isso gente Se eu arrebentar o canhão na flecha normal Canhão de choque né Canhão de choque, canhão de plasma E é isso Tá Vamos fazer o seguinte Salvar aqui Tá marcadinho lá Cara, eu não sabia disso que Consigo arrebentar daqui de cima? Não consigo usar o arco aqui O problema é arrebentar sim galera Eu não sei quanto tempo eu tenho Mas eu poderia usar a técnica do encharque Bom, vamos assim Vou meter ele flechada na hora Abaixo dessa máquina colossal Beleza Agora vamos arrebentar esses canhões aqui Calma, funcionou Caraca, véi Sai fora, bicho chato Sai fora, bicho inútil Caraca, que negócio chato Meu Deus, véi Ah, feliz do putada Não Não Eu tenho que deixar ele bem fraquinho, mano. Só pra dar o último golpe. Pronto. Cadê? Cadê o canhão? Cadê o canhão? Cadê o canhão? Cadê o canhão, mano? Ele sumiu. Ah, que raiva, mano. O canhão sumiu, velho. O canhão sumiu, gente. Mata eu aí, por favor. Arrebenta, vai. Tentar acelerar o processo um pouquinho aqui, gente. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma meada agora nos meninão? Beleza, então, né, ô... Desgraceira. Não precisava descer não, mano. Nossa senhora! O bicho tá doidão, velho. Meu Deus! A máquina tá travando. Ah! 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 Cara, eu vou ter que usar isso aqui, mano. Vou ter que usar isso aqui, velho. Pelo menos vai dar uma... né? Não pode... Ah! 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 Concluímos, cara. Aleluia, irmãos. Deu bom, deu bom. Sai correndo, Eloy. Sai correndo. Sai correndo porque o bicho está pegando. Mano, sem usar o especial aqui, eu acho que eu teria morrido de novo, viu? Estava difícil, galera. Esse negócio, esse escudo aqui, salva pra caramba nessa dificuldade que estou jogando. Meu amigo, cara. Não foi fácil? Não foi fácil, galera. Conseguimos aí, hein? Que delícia, cara. Mais dois pontinhos de habilidade, um monte de coisinha. Tecido, defesa completa. Esse ali é bom. Muito bom, na real. Orgulho do artesão. Caraca, a gente ganhou uma arma lendária, hein? Obteve três divisas em todos os campos de caça. Esse aqui era o último? Que isso, galera? Esse aqui era o último campo de caça? Pelo visto? Estão falando sério? Estão falando sério, joguinho? Aqui que a gente ganhou, galera. O orgulho do artesão. Uma arma incrível que combina a engenhosidade de Ozeron com a tecnologia no velho mundo. Uma insígnia gasta no cabo sugere que ela foi feita por um artesão conhecido apenas como comerciante do aço. E a gente tem aqui as munições dela. Caraca, galera. Da hora, mano. Muito bom, cara. Muito bom, de verdade. Conquistamos aqui uma arm... Nossa, a primeira arma lendária, velho. A gente não tem nenhuma ainda. Essa aqui é a primeirinha. Nossa primeira arma lendária, que é uma armadilheira. Vamos editar as bobinas aqui? Colocar alguma coisinha? Chance de corrosão instantânea. Não faz sentido a gente colocar ali. Estão atidos com dano de impacto, explosão ou ácido. Então faz sentido, na verdade, né? Que a gente tem munição de explosão nela. O que mais que dá pra gente colocar? Pra gente colocar essa aqui, dano de explosão mais 10%. Dano de impacto. Que dano que é esse primeiro ali, mano? Que eu não tô ligado. Que munição que é essa, velho? Essa aqui, ó. Raios debilitantes. Raios debilitantes. Eu não lembro de ter usado esses raios debilitantes aqui em algum momento. Bom, mas enfim. O que dá pra gente fazer, então? Dano de impacto. Capacidade de knockout. Vou colocar um desse, né? E aí a gente completa com... Esse aqui de dano de explosão. Pode ser. Acho que fica legal, velho. Ficou legal assim. Bom, galera. É isso, então, pro vídeo de hoje. Completamos o último campo de caça, aparentemente, né? Se a gente for olhar aqui a conquista que a gente liberou. Obteve 3 divisas em todos os campos de caça. Então a gente finalizou o jogo, velho, nessa parte, pelo menos. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra continuar acompanhando aqui os vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sim. E tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho